Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A Mari tá hoje bem diferente, amores de Deus, mas eu saí ali do quarto, porque do outro vídeo, não sei se vocês estavam percebendo que a Mari tava se coçando aqui e ali, então, eu acredito que deve ser alguma coisa a respeito do papelão e chegou muita caixa mesmo. Aí a Mari mudou aqui pra cima da mesa aqui e vambora mostrar aqui pra vocês mesmo, tá? Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Figueiredo e já vou pedir pra você de cara, pra você aproveitar e já se inscrever aqui no canal, se você quiser receber dicas, notificações legais de vídeos relacionados ao Tapu Air, ao dia a dia, vlogs bem legais, então já aproveita, já se inscreva, já deixa um like, já comente, ai, eu tô tão feliz dos comentários, cada vídeo que a Mari vem colocando e vocês comentem, tá? Então, assim, pra não estender muito, porque hoje a Mari tá gravando, abrindo caixas, hoje a Mari vai gravar a caixa surpresa, eu quero primeiro de tudo, ó, mandar, ó, um super beijo pra minha inscrita, pra minha eterna vizinha, Josilene Ribeiro, é uma parceira minha desde o início, quando a Mari decidiu ser revendedora Tapu Air, e ela, esse final de semana, ela precisou ir pra UTI, deu um susto danado na gente, graças a Deus, ontem ela recebeu alta, e eu não poderia deixar de mandar, ó, um super beijo, um abraço no coração, minha linda, você sabe quanto você é importante pra gente aqui, a família da Mari, tá? Então, assim, além de tudo, é consumidora da Mari, então, olha, que Deus continue te abençoando, mudou muito, 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 e fiquei muito feliz que você recebeu alta, tá no quarto, daqui a pouco você vai estar na sua casinha, você, o Evandro, tá bom? Então, é isso, vou mandar um beijo especial também pra uma menina lá de São Paulo, a Silvia, tá? Ela entrou em contato comigo, eu passei pra outra consultora, mais próxima dela em São Paulo, mas mandar, ó, um super beijo pra você, Silvia, Silvia, eu me emocionei muito com as suas palavras, e eu faço isso aqui de coração, tá? E um beijo pra todas vocês, pra todos vocês que estão meninos também, e é assim mesmo, tá? O momento do beijinho da Mari foi especial hoje pra Silvia e pra Joselene, que é a nossa Josi, tá? E é isso, amores, o pedido foi dois pedidos de terceiro nível, pedi os dois antecipados, igual vocês estão vendo aqui, os dois PDAs muranos antecipados, tá? Tive vendas de kits da Vedebela, e tem bastante coisa pra mostrar pra vocês, tá? E também tive reconhecimento da minha distribuidora, né, da distribuição, no caso, né, a Lúcia, mas isso aí eu vou mostrar no meu próximo vídeo do Caixa Surpresa, lá eu vou mostrar pra vocês os meus prêmios, né, meus reconhecimentos, né, mas antes de tudo, bora começar já a mostrar o incentivo, ó, essa semana, né, a gente com pedido de 649, já vamos começar ao contrário, a gente adquiríamos com valor bem simbólico, né, essa colher aqui, já tá pôr, linda, maravilhosa, rosa, uma da Mari, a outra vai tá venda, tá? Nem divulguei ainda, tá bom? Nem divulguei ainda esse incentivo. Essa panela de arroz vinha assim, né, o conjuntinho, né, ó, conjuntinho assim, a panela de arroz de 3 litros, né, nós falamos panela de arroz, mas é a nossa micro arroz, né, de micro-ondas, você aperta aqui, ó, colocar aqui em cima do Turbo Chef, aí vem essa aqui, essa tampa, né, que tem todas as instruções, igual vocês estão vendo, né, todos os furinhos aqui, pra ver circulação de ar, essa cor é maravilhosa, gente. Vem um inserto, ó, um inserto, olha lá que lindinho também, inserto serve pra não subir, né, aquela espuma, né, que automaticamente fazendo o arroz, sobe, né, e ela é toda assim, ó, ela é toda fosca dentro, ó, por mais que eu tô com a minha luz ligada, mesmo assim, olha que coisa mais linda, aqui ela tem o visor máximo, né, olha lá, ó, tem o visor máximo, muito linda, essa cor é maravilhosa, linda, linda, linda mesmo. Pra fechar, você só apoia aqui no meio, ó, você só apoia aqui no meio, ó, pronto, já fechou, e pra abrir, você apoia essas duas abinhas aqui, você aperta igual a Crystal Pop, né, você aperta e sobe pra cima. Então, isso aqui com pedido de 649, adquiríamos por um valor simbólico, né, essa colher, e a nossa micro arroz. Com pedido mínimo de 329, também adquiríamos essa refri box de 400 ml, acho que é 400 ml, né, ml's, né, muito linda mesmo, ouvi as meninas falando aí que ela nunca tinha vindo, né, nessa cor, cor, realmente é uma cor bem fechada, né, puxada aí pro cereja, não é translúcida, nem a tampa também, a tampa é totalmente leitosa, você não tem, não tem transparência na tampa, né, ó, pecinhas quadradas, você abre um cantinho de cada vez, ó, dentro ela é brilhante, olha lá, dentro ela é brilhante, tá? Deixa eu ver se ela é 400 ml, é, ela é 400 ml. Mari, pra que serve essa pecinha? Essa pecinha não vai ao micro-ondas, ela não vai ao freezer, ela é uma peça somente de refrigerador, pra você conservar aqui alguma frutinha, pra você conservar aqui alguns frios, né, mortadela, presunto, queijo, né, salsicha, ó, salsicha acho que ela cabe certinha aqui, inteirinha, muito legal mesmo, a gente vai receber uma por semana, no caso aqui eu recebo duas, né, e como foi dois pedidos, eu recebi dois kits, tá bom, amores? Eu deixei tudo aqui longe, gente, eu tô perdidinha, tá? Tô perdidinha, mas eu falei assim que eu vou ficar um pouco mais controlada hoje, o que que vocês acham? Vocês gostam da Mari descontrolada ou controlada? Deixa aí nos comentários, tá? Amores, ó, tive vendas também dessas mini tigelas batedeiras, que estão fofuras demais, gente, eu tô apaixonada por essas tigelinhas, muito lindinhas mesmo, veio nessa cor turmalina, eu acho que é turmalina, se não for turmalina, turmalina é turquesa, né, ó, né, muito lindinha, de 250 ml, uma pecinha hermética estanque, muito legal pra você guardar pequenas porções, pra você guardar também cotonete, algodão, lencinho, né, pra você tirar, retirar sua maquiagem, isso aí tudo ideias da nossa amiga Natália, Natália de Marque, e eu, agora eu lembrei, agora pronto, toda pecinha pequenininha eu vou lembrar da Natália, que ela deu essa opção que dá certinho aqui, é cotonete, tá, amores? Também nessa corzinha aqui, gente, isso aqui é uma corzinha vinho, né, marsala, gente, que cor que é essa? Eu não sei não, mas eu só sei que ela é muito linda, olha, eu acho que ela é da, olha, ela é da cor dessa, olha aqui, amores, que gracinha, vou mostrar pra vocês, essa tigela batedeira apareceu na oferta da hora, a minha amiga Paula comprou ela, né, Paula? Beijo, meu amor, parceira, e olha aqui que legal, de um litro e de 250 ml, pronto, descobri, então essa cor aqui é vinho, pelo menos na descrição, né, olha que legal, amores, que gracinha, realmente é uma miniatura, não sabia, não era montagem não, tá? Olha que gracinha, amores, muito lindinha mesmo, e também vem nessa corzinha rosa, ó, rosa bebê, talvez com a iluminação, vocês não vão ver corretamente, mas ela é um rosa bem clarinho mesmo, eu acredito que é a mais linda, apesar que todas estão lindas, mas essa rosa bebê está sobressaindo, então tive vendas assim de um kitinho e de três da turquesa, turquesa? Ou turmalina, não sei, olha, foram três, tá, amores? É isso aí, vambora começar aqui, porque o negócio aí tem muita coisa para mostrar para vocês, tá? Também tive vendas de dois Turbo Chef, tá? Ó, tive vendas também de dois Turbo Chef, que está no nosso vitrine, tá bom? De venda de dois, vou rapidão aqui tirar, não vou tirar da embalagem, tá? Vou só mostrar aqui para vocês rapidão, só para vocês verem, ó, ele vem assim, todo lacradinho, tá? Ó, um policarbonato pretinho, lindinho de viver, gente, meu marido está fazendo café aqui para mim, tá? Ó, Bula Turbo Chef, leiam as instruções de todos os produtos que a Mari entregar, tem instruções dentro, todos, até a Eco Tupper, por isso que eu vou começar assim, não tá violando todas as embalagens, né? Porque muitas vezes aqui, para a embalagem novamente, eu não coloco as instruções, e aqui nas instruções tem receita, aqui nas instruções vocês entendem perfeitamente como usar o produto de vocês, apesar que se tiver dúvida, é só chamar a Mari, que eu vou procurar bastante material para vocês, tá? É uma pecinha que corta muito, são 19 cortes por segundo, então corta muito, 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 a base em policarbonato, tá? Muito legal mesmo, eu não vou abrir, tá? Não vou abrir, porque eu já abri outras vezes, vocês conhecem, né? E tá no valor maravilhoso, vou deixar aí para vocês o valor de oferta, tá? Então, tive vendas de dois, dois Turbo Chef. E também do que eu falei para vocês, né? Lá nas ofertas da hora apareceu essa tigela batedeira, tive vendas de uma, tá bom? Muito linda ela, né? Linda, 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 um litro, da forma que vocês já conhecem, maravilhosa, que você mistura seu alimento, nem precisa de colher toda brilhante dentro, para facilitar, né? Aí o movimento dos ingredientes, na hora da misturação, você agregar todos os seus alimentos, né? Também tive vendas, ó, não estava na oferta, mas as minhas clientes quiseram, olha aqui, ó, aqui tem um molho de tomate do nosso jeitosinho de 400 ml, tá? Tive vendas de um, tá? Vermelhinho, uma pecinha bem legal, que dá para você realmente guardar, né? Eu sou molho de tomate, né? Também tive vendas desse aqui, aqui tem cheiro verde, muito lindinho também, né? Todo mundo conhece, uma pecinha super útil para o teu freezer, são peças para o freezer, não são peças para micro-ondas, tá, amores? Não são peças. E eu estava lendo que tem alguns que podem ir na lava-louças, né? Podem ir na lava-louças. Também tive vendas dessas sobretampas aqui, ó, de uma eco de dois litros, ó. Mari, tem? Tem. Se você precisar, quebrou a tampa da sua garrafa aí, ó, olha aqui, talvez venha as cores que estão disponíveis lá no momento, não a cor que a gente está precisando, né? Mas é bem legal, que você não vai perder sua peça, né? Olha aqui, ó, sobretampa da garrafinha de dois litros, tá? Muito legal mesmo. Tive vendas da nossa colher ideal, a Mari nem tirou aqui, já vou tirar. Olha para vocês verem todos os produtos, todos, ó. Estou tirando aqui no saquinho e já vou mostrar para vocês. Todos eles vêm com o manual de instrução. Então, é muito importante, olha lá, ó. Dali, utensílios, ideal, ó. Aqui explica certinho para que você vai usar a sua colher ideal. Ó, deixa eu ver onde que é aqui. Olha aqui que legal, muito linda. Cliente que está fazendo coleção, olha que ela tem esse furinho no centro para realmente a haver uma misturação uniforme, né? Dos produtos. Com certeza, no último vitrine, a Mari vai adquirir. É um produto que pode estar levando lá, né? Na sua panela pode estar misturando normal, igual eu falo toda semana. Não pode estar deixando lá, né? Marinando lá no óleo, né? Então, tive vendas apenas de uma colher ideal, tá, amores? Apenas, ó, vou deixar aqui para mim, depois tentar embalar certinho, tá? Tive vendas também, que não está na oferta, mas eu estou falando para as minhas clientes adquirirem, que é essa escova aqui, tá? Essa escova brush, né? Que ela serve para fazer a higienização de todas as nossas eco tuppers, tá? De todas, 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 todas. Muito linda essa escova aqui, muito linda mesmo. Ah, e apesar disso, de todas as eco tuppers, ela cabia ali, desde a 310 até a de 2 litros, a mamadeira também, tá? A mamadeira também. Todas, 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 amores. É muito legal, ela tem as cerdas aqui, desde aqui, então ela faz realmente uma higienização completa, tá? Então, se você não adquiriu a sua, aproveita e chama a Mari, tá? Você que é minha cliente e você que quer ser minha cliente, que mora dentro do estado do Mato Grosso, eu vou deixar passando aqui e ali o meu telefone, deixar fixo aí, tá? Entra em contato que a gente conversa, tá bom, amores? Também tive venda dessa coisinha linda, gente. Eu estava tão curiosa para conhecer essa jarra. É ideal o nome dela? Eu acho que é jarra ideal. É, jarra ideal de 1 litro e 100. Estava tão linda, tão curiosa. Essa aqui é na cor guava, na cor guava. Muito lindinha, olha que gracinha. Realmente, ó, para quem precisa colocar ali na porta da geladeira, colocar um saquinho de leite, né? Um saquinho de orgulho, tudo super convence. Não tem aquele porta-suco? Olha, ela é toda brilhante dentro, muito fofinha. Aqui era texturizadinha, ó, do jeito que vocês estão vendo, é texturizadinha aqui. Aqui é um pouco menos texturizado e aqui é brilhante. Muito lindinho. Biquinho, olhem que gracinha, amores. Eu fiquei apaixonada por essa jarrinha. Gostei mesmo. Eu acho que essas coisinhas pequenas assim sempre são bem-vindas em casa, né? Ó, a tampinha é só de encaixe, tá? Ela não é hermética e estanque, tá? Então, ela é somente de encaixe. Muito lindinho mesmo, tá escrito tapoera aqui, ó. Acho que vocês não vão ver, não vai dar para ver, não. Tá escrito tapoera aqui, muito lindinho. Achei uma gracinha, tive vendas de duas, tá? Duas dessa daqui. Também tive vendas de dois copinhos da Zuzubalandia, né? Acho que é Zuzubalandia. Eu não sei, só sei que é Zuzu doce, mas é da Zuzubalandia sim. Tive vendas de dois copinhos de 470 ml. Muito lindinho, olha lá a estampa, né? Muito linda a tampinha aqui, ó. Uma gracinha. Lembrando que esses copinhos não devemos colocar alimentos quentes e nem com gás, porque senão a tampinha vai, pá, levantar e vai fazer uma sujeira danada na tua bolsa, na mochila da tua criança, né? Lembrando aí que tem muitos lugares que volta as aulas, tá? Super normal, então adquira esses produtinhos que estão na oferta, principalmente as Eco Tuppers, tá? Porque é recomendação, né? Acho que de cada município, de cada estado, que a criança leve individual, para não ter, né, contato com outras crianças. Então, vocês adquirem aí, ó. Aproveitem que estão todos na oferta. Então, tive vendas de duas, tá? Duas, duas, duas. Gente, eu vou começar a mostrar, é, vou mexer aqui na linha Freezer, né? Tá todo mundo curioso, todo mundo curioso pra ver. Olha aqui, amores, a nossa Freezer Line. É Freezer Line, gente? É Freezer Line. Eu tenho que olhar, porque dá uns piti na cabeça, de vez em quando. É muita linha, gente, é muita linha. Tem umas inscritas aí que ficam tirando sarra da gente, eu gosto, hein? Ai, que delícia, é isso mesmo? Tira sarra. A gente ri juntas, né? Essa Freezer Line aqui, de um litro e cem, está na oferta, assim, ó, você comprando duas unidades, sai super barato. A Mari tá vendendo horrores toda semana. Ai, eu fico tão feliz e grata muito a Deus e a você, minha cliente, tá? Olha que lindinha, não preciso nem falar muito. Olha esses floquinhos de gelo. Olha que gracinha esses floquinhos, gente. Ela tem a tecnologia Color Control. Mari, que que é isso? Color Control. Ela tende a controlar, ó, tem a bolinha, vocês leem que tudo que eu falar, tá? Eu li aqui, tá? Dentro da bolinha Freezer, Freezer, Freezer Line. Ela tem uma tecnologia, amores, que ela controla, controla, tá? Pode ser que uma peça ou outra vai dar uma manchadinha, mas ela controla, né? A pigmentação, no caso, pra manchar a sua peça, porque ela tem aqui, ó, que a gente não consegue ver a olho nu, ela tem uma, um revestimento, né? Então, que ela vai evitar automaticamente, se você colocar uma beterraba, se você colocar uma cenoura, se você colocar um molho de tomate, né? O curry, um colorau, né? Então, ela vai, ela vai controlar aí, né? Muito legal. Gente, apaixonada, uma linha, é, é perfeita pra você organizar o teu Freezer, né? Fica tão lindo o Freezer. Vou deixar aí no cards, aí, a Mari organizando o Freezer. Com certeza, eu vou adquirir. Eu falei pra vocês lá naquele vídeo que eu vou deixar aqui, que eu falei que eu ia adquirir na 9. Então, realmente, eu vou adquirir dessa cor aqui, que eu não tenho. Muito linda, muito legal pra você colocar porções de frango, porções de carne. Tive vendas de um pequezinho, dois pequezinhos, tá? Dois pequezinhos rosas nessa primeira semana. A Mari teve vendas, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês a menorzinha, de 450 ml, tá? Muito lindinha também, com a mesma tecnologia. Meu Mari tá falando aqui que ele deixou o cafezinho pra Mari. Só faltou a xícara da Tapuair, né? Tenta. Obrigada, Mari do Peciente, ó. Olha aqui, amores. Essa daqui é de 450 ml nessa cor turquesa. Gente, que cor que é essa, pelo amor de Deus? Eu não sei, eu nunca sei se é turquesa, se é turmalina, mas essa cor é maravilhosa, ó. Do jeito que vocês estão vendo no vídeo, eu tô conseguindo mostrar certinho de longe aqui, tá? Olha que coisinha mais fofa, gente, essa cor. Olha o design dela, como que é lindinho. É muito lindinho o design dela, porque aqui, ó, tem... Ela é mais elevadinha pra ver aqui, ó, a passagem do ar gelado, pra ela congelar mais rápido. Amores, olha que coisinha mais linda pra você colocar porções de carne moída, pra você colocar porções aqui de coxinha de frango, né? Porções de bife. Gente, olha que coisinha mais linda. Toda maleável, tá? Esqueci de falar esse detalhe. Toda maleável, olha lá, ela é toda fosca, né? Também com revestimento, né? Então, toda essa linha Freezer Line, ela tem um revestimento color control, tá? Depois vocês veem certinho na bula, né? Na manual de instrução, que ali tá explicando certinho, né? De uma forma mais teórica, que a Mari não consegue explicar pra vocês, né? Então, tive vendas de um packzinho, dois packzinhos, três packzinhos, ó, quatro packzinhos e cinco packzinhos. Foram dez peças, tá? Foram dez peças que a Mari teve vendas. Pronto, né? Vocês sabem, né? Se a Mari não derrubar, não é a Mari, né? Como diz a Renata. Me inscrito aí, Mari, se você não derrubar alguma coisa, não é a Mari. É isso aí, amores. Aqui é assim, é o que eu falo pra vocês. Eu tento mostrar pra vocês de uma forma real, sem muita frescura, né? É isso aí, amores. Vambora passar aqui pra nossas tupper caixas, né? Olha aqui, amores, que foi lançamento! Olha aqui, ó, caputino, 500ml na nossa redondinha. Gente, eu fiquei apaixonada por essa tampa marrom. Eu acho que super casou, né? Essa daqui é da minha amiga Fernanda, né, Fernanda? Tá montando o kit floral. Olha que coisinha mais linda a estampa, tá? Olha que lindinha a estampa. Muito lindinha mesmo. Olhem, olhem. Caputino, muito linda. Linda, linda, linda. Lembrando que ela tá na oferta, tá? Então, se você quiser adquirir, ainda dá tempo, tá bom? A Mari tá ainda na terceira semana, então a gente tem uma semana ainda aí pra frente, tá? Essa daqui também está na oferta por R$ 49,90. Olha que coisa mais linda essa aqui de café de 1.7 litros, olha. Café, muito lindinha. Aqui tem a flor do café, né? Olha que coisinha mais linda. Essa daqui é da minha amiga Jane. Beijo, gatona. Olha que coisinha mais linda. Muito linda mesmo. Olha, também a preta, né? Hermetic Stank. Vou mostrar pra vocês, porque tem muita gente que tem curiosidade, ó. Brilhante dentro, como todas as nossas tupper caixas, né? Muito lindinha mesmo. Então, se você quiser adquirir, ó, é a oportunidade. Um valor bem legal mesmo. Um desconto super top, amores. Um desconto super top, top mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Melhor a Mari ficar sentadinha, apesar que é melhor, né? Descansa as perninhas, né? Vocês acham melhor a Mari ali de pé, mostrando pra lá e pra cá? Deixa aí. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, tá? E essa daqui de leite em pó, tá? Essa daqui é de 2.4, gente. Ela é de 2.4 litros. Olha que coisa linda. Leite em pó, ó. Ó. Confesso pra vocês que eu achei ela bem apagadinha. Não vou ser, né? Pra vocês falsa aqui. Eu achei ela bem apagadinha. Porém, tem clientes que gostam, né? Eu acredito que a Fernanda gosta, sim, de uma coisa mais clean, né? Apesar que ela sobressai, né? No meio das coloridas, né? Mas é isso aí. Eu achei que a tampinha era um pouquinho mais pigmentada, né? Mais forte aqui também as estampas, né? Mas realmente ela é da cor praticamente do leite em pó mesmo, tá? Se você for usar pro leite em pó. Ó. Leite em pó, né? Tô tentando mostrar longe, de longe. Dá pra ver certinho a cor verdadeira. Porque assim, bem de pertinho, não dá pra ver, ó. Não dá. Mas bem legal. Tive venda somente de uma dessa daqui de leite em pó, tá? Também tive venda de uma dessa daqui de massa, da linha Bistrô. Vou tá completando. Está completando a sua linha Bistrô? Então, a hora é agora, tá, amores? Ó. Apareceu lá no final do vitrinho, nas ofertas imperdíveis. Essa aqui de massa. Linda, maravilhosa. Estampa vermelha. 2.4 litros. Massa é um clássico, tá? De vivendas também de uma, tá? Vou acelerar aqui, porque senão o vídeo da Marra vai ficar muito comprido. Ó. Essa de tempero apareceu lá na oferta da hora. Essa aqui vai pra minha amiga Shani. Olha que legal. Você tritura o teu temperinho pra semana toda. Eu tenho a minha, né? Vocês sabem aí que eu mostrei me organizando na geladeira, tá? Muito legal mesmo. 500ml e não tem a pronta entrega. Só era só essa, essa mesmo. Lá também nas ofertas da hora, ela aproveitou a mesma cliente. Essa milho para pipoca da linha P&B. Olha que gracinha, amor. Eu fiquei apaixonada por essa caixa. Porque eu nunca tinha percebido. Como que ela é lindinha. Ela é muito lindinha. Olha que gracinha. Tem até o desenho da pipoca. Muito lindinha mesmo. De 1.1 litros, tá, amores? Então, não vou ter nenhuma disponível. Também tive vendas de uma de sal. Não tava na oferta, mas a cliente quis comprar. Tá? De 1.1 litro. Essa aqui é da Paula também? Paula, ó. Beijo, gatona. Ó. Tá? Muito lindinha também. De 1.1 litros. Também tive vendas dessa de sal grosso. Eita, sal grosso. Sal grosso vai ter que vender muito. Porque o povo tava procurando, né? Sal grosso, né? De 1.1 litros. Muito lindinha também. Então, se você quer aproveitar com o valor de oferta. Gente, isso aqui realmente é peça sazonal. Que é só numa oferta relâmpago. Ou somente numa ocasião muito especial pra aparecer. Que ela não fica ali no vitrine, né? Ali exposta ali no vitrine o tempo todo. Então, super amei o valor. Porque veio um valor bem acessível pra todo mundo. Então, se você ainda não tem. Faz a linha PIB ou é igual a Mari. Que tem um pouco de tudo. Então, compre a sua de sal grosso. Aproveitem, tá? Olha aqui essa de feijão também. Tive vendas, tá? Não tava na oferta. 2.4 litros. Linda, maravilhosa. Olha aqui. Que legal. Vocês sabem que eu gosto de todas as peças, né? Ó, tive vendas de 5 de sal grosso, tá? Ó. Aquela aberta. Mas essas duas aqui fechadas, tá bom? Agora, marido. Se você quiser colocar pra aqui mais pra perto de mim aqui. Eu vou agradecer, tá? As coisas ficaram longe, ó. E trocar essa caixa aqui também pra mim. Aqui é desse jeito, amor. As crianças tão dormindo. Eu tenho que aproveitar, né? E aproveitar dele também, né? Ele nunca tá aqui comigo. Ele tá sempre sozinha. Pode chegar aqui perto. Tira essa caixa daqui pra mim. Fazendo favor. E coloca a outra em cima. Amores, ó. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Relevem o barulho aí, tá? Que é ele mexer aqui pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês que eu tive vendas de duas dessa garrafa de 2 litros, tá? Tive vendas de duas dela. A outra tá mais longe ali. Daqui a pouco ele coloca perto de mim. Ela também tá num valor super ótimo, gente. Super ótimo mesmo. As minhas meninas amam a garrafa de 2 litros aqui, as Eco Tappers, tá? Essa daqui vem com aquele suportezinho branco, tá bom? Muito legal mesmo. Um valor bem legal. Bem acessível, né? Pega outra pra mim aí, amor. Ó, foram duas, tá? Foram duas garrafas dessa daqui. Vou começar mostrando... Gente, eu vou deixar esses produtos estrela pra depois. Vou mostrar primeiro aqui o que foi bastante venda. Ele tá mostrando aqui pra mim. Olha aqui, amor. Ele fez eu comprar pra ele esse porta-ovos importado. Olha que coisinha linda. Ele tá ainda também nas ofertas da hora dessa semana. Então, você que é minha cliente quer adquirir, vocês viram aí que eu publiquei, né? Tá num valor maravilhoso. Ó, o fechamento dela é assim. Olha que legal. Gente, isso aqui não é só porta-ovos. Aqui você pode guardar também os seus talheres, tá? Olha que gracinha aqui, ó. Sobe aqui, gente do céu. Ó. Ó, pegou até vaca. Olha que gracinha, amores. É assim o porta-ovos, tá? São dez ovos. São dez ovos. Ó, essas gradezinhas, ó. Onde fica os porta-ovos são removíveis, tá? São removíveis. Então, por isso que eu tô falando. Se você quiser usar pra um porta-talheres, guardar guardanapo, né? As meninas que estão investindo aí em mesa posta, né? Guardar os guardanapos, né? Fica muito legal. Minha amiga Natália também usou pra colocar temperos, ó. Tá vendo, amores? Ó. Sai. Ela é removível. Muito legal mesmo. Aí ele foi e falou pra mim assim, nossa, amor, era tão legal isso aqui pra me guardar os ovos no caminhão, pra não quebrar. Olha aqui. Ah, muito tenso, né? Não vou falar nada, né? Muito lindinho mesmo. Olha que gracinha. Aqui os pezinhos, né? São os quatro pezinhos. É assim. Muito lindo. Lindo, lindo. Esse vermelho é maravilhoso, né? É isso aí. Amores, ó. Tive vendas também, deixa eu tirar esse daqui, de quatro jarras, tá? Foram quatro jarras da Vida Bela. Vida Bela, né? Vida Bela, Vida Bela. Olha que coisa linda, amores. Essa jarra é linda, olha. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Estampa é essa aí que vocês estão vendo. Desse jeitinho que vocês estão vendo. Ela é toda brilhante, tá? Linha ilumina, ó lá, ó. Linha ilumina, ó. Furadinha. Essa tampa tá maravilhosa. Olha a cor dessa tampa, amores. Muito linda mesmo. Essa daqui você pode colocar assim, ó. Deitadinha lá na tua geladeira. Fecha bem aqui, né, ó. Aperta aqui e puxa. Você aperta de novo e fecha. Essa você pode colocar deitada lá na tua geladeira, tá, amores? Muito linda essa jarra. Aproveita, está num valor promocional maravilhoso essa jarra. E o valor também está maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tive vendas de quatro jarras, tá? Ó, tirei duas do saquinho. E essa que eu coloquei aqui embaixo já, tá bom? Amor, você vai ter que colocar outra caixa aqui em cima, senão eu vou ficar toda hora baixando. Ó, amores. Tive vendas também de oito copos. Oito copos de 470ml. Olha que coisa linda. Essa aqui vai pra minha amiga Luane. Linda. Tá gravidinha. Coisinha mais linda. Nando e ela não sabem onde que colocam tanta alegria, né? Tão maravilhoso. Olha aqui, amores. Oito copos dessa aqui. 470ml. Lembrando que se você quiser comprar a tampinha, nós temos também nos acessórios na cor preta, tá? Ó, super combina. Se ela quiser comprar as tampinhas, ó, pra colocar nos copos, muito linda mesmo. Ó, foram quatro, tá? Quatro. Mais quatro aqui, ó. Mais quatro aqui. Então, foram oito unidades. Pessoa já compra assim, porque já quer já atender toda a família, né? Já com oito copos. Ó, tive vendas dessa linda bandeja. Essa daqui é da minha amiga Jéssica, lá de Nova Mutum, tá? Por isso que eu tô falando que eu atendo Tangará e região, tá? Olha que gracinha. Que gracinha, gente, essa bandeja oriental. Ela é oriental, mas você faz o que você quiser, né? Eu deixei lá no meu grupo todas as opções que a gente tem como fazer com ela. Aproveitem, porque depois que ela sai, vocês ficam bravas comigo. E eu não vou comprar a pronta entrega. Então, aproveitem pra adquirir agora, tá, amores? Aproveitem mesmo. Amores, ó, tive vendas também desse Murano de 2.5 litros pra minha amiga Pathy. Olha, a Mari tá boa de cabeça hoje. De 2.5 litros. Olha que coisa linda. Tá num valor maravilhoso lá nas ofertas da hora. Ela aproveitou, né, Pathy? Olha que gracinha, amiga. Já chegou o seu Murano, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês esse kit que tá atrás de mim aqui, ó. Tá vendo que coisinha linda? É muito lindo esse kit, né? Esse aqui é o nosso primeiro nível do nosso PDA. Ali são os dois PDAs antecipados, tá, amores? Que numa outra oportunidade eu vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. É lindo, maravilhoso. Gente, o que que vocês acham? Vocês querem um vídeo só dele? Deixem aí nos comentários. Se vocês querem um vídeo só dele, a Mari mostrando só ele. Um vídeo rapidão. O que que vocês acham aí? Eu faço pra vocês, ó, amores. Do conjunto, né, que eu vou deixar pra vocês aqui, do lado aqui, aqui do lado. Esse conjunto aqui, ele é composto por essa daqui, por essa ilumina aqui. Gente, eu vou ter que fechar. A bichinha vem dura no início. Eu falei assim, eu vou fazer ao vivo pras meninas, pras meninas verem que realmente o bichinho é duro. E como eu tô sentada aqui, eu não tô tendo apoio. Meu Deus, eu não vou conseguir fechar esse trem, não. Olha lá, amores, consegui fechar sim, amores. Olha que gracinha. Ela é de 800ml, olha que gracinha. É da linha ilumina, né, que ela se encaixa. Olha que gracinha, amores. Esse aqui é de 800ml. Gente, eu não fechei. Gente, o negócio não fechou, não. Meu Deus, o trem é duro. Olha aqui, agora acho que... Não, fechou, não. Ai, meu Deus, a falha nossa no nosso vídeo, ó. Gente, ela é toda texturizada dentro, ó. Toda texturizada. E realmente, as tampas é assim mesmo. Elas realmente, elas vêm bem durinhas, tá? No início, porque não foram usadas, né? Tem umas que vêm mais assim, mais massinha, né? Aí, se o tempo tá assim, meio fechado, aí acontece isso mesmo, tá? Ó, essa daqui é a menor. Essa daqui é de 550ml, ó. Que coisinha mais linda. Elas em si, elas se encaixam. Eu vou tentar fechar isso aqui. Vocês sabem que a Mária é teimosa, né? Vocês sabem que a Mária é teimosa. E eu gosto de mostrar a realidade, olha aí, ó. O trem vem duro mesmo. E aí, eu não tenho apoio aqui, aí lasca tudo. Cadê o marido? O marido, ele é bom pra fechar isso aqui. Ó, gente. Essa daqui de 550ml, a Mária fechou, ó. Agora, eu vou fechar essa daqui de 800ml. Ela é de 800ml redondo? Ela é de 800ml mesmo. Muito lindinha ela, muito linda mesmo. Eu falei assim, não, eu vou deixar pra mostrar pras meninas, ó. A Mária é insistente. Pra realmente, pra ver que a realidade é essa. Eu vou te entregar uma tampa durinha. Olha que gracinha, ó. Olha o que que acontece ali em ilumina. Estão vendo, amores, ó? Elas se encaixam uma na outra, né? 800ml 550ml. E a nossa é de 4.3. Eu não tinha aberto, né? Não tinha aberto essa daqui ainda. Só aquela lá de trás, que eu deixei exposta pra vocês, né? Linda, linda, linda. Gente, dá uma gastura esses saquinhos, né? Essa daqui é de 4.3. Olha que coisinha mais linda. Da mesma estampa. Olha a tampa maravilhosa. Gente, tá muito perfeito esse kit aqui. As meninas querendo vê-la de sinope, de lucas. Olha aqui, amores, ó. Ela é assim mesmo. Ela é toda branca. Aqui ela é fosca. E aqui ela é brilhante, ó. Aqui do lado ela é brilhante. Muito lindo. Um tamanho perfeito. Pra você armazenar aí seu bolo. Pra você armazenar a sua torta, né? Pra você armazenar algum pão. Se você faz... Ó, essa aqui tá com a tampa bem facinho. Tá vendo? Aí ela mesmo em si encaixam, ó. Em si encaixam aqui, ó. Olha que legal, amores. Ó, vamos ver se tá encaixado bem. Olha lá, ó. Ó, que legal. Muito legal, né? Lindo, amina, né? Olha que chique. Muito lindo. Pra você querer transportar, né? Vai aí comer, filar boia no final de semana. Leve alguma coisa, meu filho. Olha aqui, ó. Dá pra levar aqui. Leva no carro, na bicicleta, na moto. Não vai cair. Muito legal, né? E a nossa maior zona. Olha aqui, ó. Que legal. Poliana querendo sabendo. A preta. Olha aqui, ó. A dona Ida lá no Paraguai. Olha aqui, amiga. Como que ela é linda. E enorme, de 6.6 litros. Linda, maravilhosa, tá, amores? E o kit é esse aqui. Olha que kit perfeito é esse, amores. Olha que gracinha. 6.6, 4.3, 800. É o marido passando lá. Vocês viram, né? Aqui não tem como esconder mais nada com esse espelho aqui. Não tem como esconder mais nada. E ele tá derrubando as coisas ali que eu derrubei no chão. Gente, ó. Eu vou partir agora pra o que foi... Eu tô dando risada porque ele tá passando ali devagarzinho, amores. O café chega, tá frio já. Tadinho. Faz com amor e carinho, a Mari não toma o café. Vou partir aqui pra mostrar pra vocês o que foi produto estrela vendido aqui na primeira semana. Semana que vem, aguardem, segurem a Jerusalém, que vamos ter caçarola, vamos ter garrafa térmica, tá? Vamos ter isso. Gente, a Mari tá com rifa. A Mari tá com rifa. Você quer saber de rifa também, quer brincar com a Mari? Procura a Mari aí, tá? Olha aqui, amores, que gracinha essa tigela. Vai lá pra Campo Novo, pra minha amiga Kátia, de 3.5 litros. Apareceu com um valor maravilhoso. Olha lá que linda, toda em policarbonato. Olha que gracinha. Eu deixei até o saquinho lá dentro pra vocês verem, tá? Olha que gracinha, né? Esse fumeu preto, né? Olha lá, ó. Policarbonato. Muito lindinho. Olha que gracinha, amores. Ó, texturizadinha e brilhante, né? Na lateral. Muito linda essa tigela aqui. De 3.5 litros, tá? Gente, eu não lembro o nome dela. E não tá escrito aqui. Eu não sei se é outdoor. Eu não sei qual que é essa daqui, não. Eu só sei que ela é muito linda. Muito linda mesmo. E a minha cliente ama preta. Ela falou, Maria, é minha. Olha que grandona, Kátia. Olha o tamanho dessa bichona. Ela tem esse detalhe aqui, né? Pra você segurar. Olha que gracinha. Muito linda. Policarbonato. Vai ao freezer, vai ao micro-ondas, né? Muito top mesmo, né? Também adquiríamos, né? Sendo estrela. Olha que linda. Vem na caixinha, tá? Sendo aí revendedor estrela. Adquiríamos também o Quilk Chef. O Quilk Chef. Gente, eu não tirei da caixa. Ó, vem a manivela. Eu não vou tirar, tá? Ó, vem a manivela. Vem aqui também o funil, tá? O funilzinho. Gente do céu. Deixa eu colocar pra cá o saquinho. E ele, ele é todo em policarbonato, amores. Todo em policarbonato. Maravilhoso aí pra você fazer um bolinho de chuva. Olha, ó. Quilk Chef. Manual de instrução, tá? Todas as instruções aqui, tá? Ele é super robusto. Eu achei ele super robusto mesmo. Gente, olha aqui a tampa. Olha que legal. Parece o Turbo Chef, né? A tampa, né? Só não tem ali a aberturinha pra fazer a limpeza. Muito lindinho. Olha aqui, ó. A parte de baixo. Aqui onde que coloca a manivela. Muito linda. Olha essa cor vermelha, né? Linda de viver, né? Aí vem o batedor, ó. Pra você bater claras. Pra você bater massas leves. Olha que legal, viu? O batedor. Batedor, né? E a lâmina vem protegida, ó. Por esse... Por essa... Ah, por esse papelãozinho aqui, ó. Ó, por essa embalagem, ó. A lâmina vem protegida aqui. Ó, a base toda em policarbonato. Olha que coisinha mais linda. Escrito tapoera aqui no fundo. Muito linda, amores. É, aqui tem esse silicone aqui, tá? No silicone, eu acredito que ele deve... Ó, ele deve sair também pra fazer limpeza, ó. Ele sai também pra fazer a limpeza, tá? Muito legal mesmo. Olha que coisinha mais linda. Esse aqui já tá vendido. Pra minha cliente. Linda, maravilhosa. E é isso aí, amores. Eu fiquei apaixonada por essa peça. Muito robusta mesmo. Olha, que gracinha. Eu acho que ela é de 1,3 litros, se eu não me engano. Acho que é 1,3 litros, né? Se não for 1,3 litros, eu coloco na edição pra vocês, tá bom? E é isso, amores. Tive vendas de 1 desse aqui, apenas, tá? De 1 dele apenas. Também tive vendas do espremedor de cítricos. Olha que gracinha. Você que tá na dúvida, que eu ainda tenho 1 ainda disponível para venda, tá? Ó, você tá com dúvida. Olha que legal. Ele é super robusto. Bem grandão, tá, amores? Olha que gracinha. Bem legal mesmo, ó. Certinho o encaixe. Olha, a cor dele é essa cor fosca mesmo. Dá pra mostrar de pertinho, que não vai ter reflexo. Reflexo. Olha que gracinha. Aqui tem um parafusinho, né? Muito lindo mesmo, pra você descascar o seu cítrico. Muito, muito lindo, olha. Tá num valor bem legal também, tá? Então, acho que eu tenho 1 ainda pra pedir desse espremedor, tá? Também tive vendas. Deixa eu tentar colocar pra cá. Também tive como pedir. Olha que coisa linda, maravilhosa, cheia da graça. Gente, olha que linda essa jarra Premier. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. 2 litros, tá? Em policarbonato. Coisa mais linda é essa jarra. Olha aqui a tampinha dela. Tá, amor? E já tá acabando o vídeo, tá? Ó, coisinha mais linda. Tá? Em 2 litros. Ó, vou tirar o saquinho de dentro. Olha que coisa linda. Tem aqui o panfletinho, né? De policarbonato. Tá bom? Ó. Uma delas está vendida e a outra eu estou pensando seriamente. Qual vai ser o destino dela. Tá? Depois eu vou avisar vocês. Ó, está com um valor perfeito. Porque a gente sabe que a de policarbonato, ela tem um valor considerável. Mas está num valor muito legal mesmo, tá? Tive vendas, ó, das duas, tá? De duas, ó. Colocar perto. Tá bom? Então, vendas assim, eu peguei uma dessa aqui, a Mara ainda está pensando, tá? Então, se você tiver interesse, me procura aí que a gente talvez negocie, tá bom? Talvez negocie, tá? Dessa tijalia Premier aqui de 400ml, amor. Isso aqui é 400ml? Eu nem sei se ela é 400ml. Eu vou descobrir agora. Ela é de 500ml. Ó, também policarbonato, tá? Ó, bonitinha. Fosquinha aqui dentro. Olha que gracinha. Brilhante aqui, né? E fosquinha aqui. Muito lindinha. Essa daqui eu tive venda de duas. Se não foi vendas, depois eu vou vender pra vocês lá no meu grupo de vendas, tá? Eu tenho que confirmar. Foram duas, tá bom? Já está terminando, amor. Já está terminando. O marido está querendo sair ali pra trabalhar. Está difícil. Amores, ó, apareceu essa super caixa maravilhosa pra você organizar o teu escritório. O teu quarto. Gente, olha que coisa mais linda. São 10 litros. Olha essa escrita da Tupperware. Não ficou imponente essa caixa? Gente, olha que coisa linda essa caixa. Olha aqui essas alças. Olha aqui o sistema dessas alças. Olha que coisa mais diferente. Gente, é linda, né? Uma dessas aqui é pra minha cliente VIP. A outra é pra minha cliente VIP também. Linda, maravilhosa. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui o acabamento dessa caixa. Gente, isso aqui é uma caixa organizadora, né? Isso aqui você pode organizar o teu quarto, o teu escritório. Você pode organizar a tua cozinha. Se você tiver mega armários aí, você pode organizar a tua cozinha tranquilamente. Dentro ela é toda brilhante. Olha que coisa mais perfeita. Gente, olha esse roxo. Linda, né? Olha essas alças. Maravilhosas, né? Maravilhosa mesmo. E a gente podia pegar somente uma por CPF. No caso aqui em casa, os dois cadastros são estrelas. Aí eu consegui pegar duas, ó. Mas as duas já estão vendidas, tá? Nenhuma pra Mari. As duas já estão vendidas, tá, amores? Amores, foram esses os pedidos, tá? Foram esses os pedidos. Os incentivos eu vou colocar aqui perto. Que eu acho que eu nem mostrei pra vocês aqui, ó. Outro conjuntinho, né? Da nossa refri box e da nossa micro arroz. Olha que lindas, 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 lindas. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem vídeos separados aí, pedem pra Mari. Peçam. Pedem não, né? Peçam pra Mari que eu faço com o maior carinho pra vocês, tá bom? Ó, um super beijo. Fiquem com Deus. Maravilhoso final de semana pra todas, tá? Até mais. Tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.